E uma família de Aparecida de Goiânia pede ajuda para recuperar uma égua e um cavalo. Coloca imagens deles na tela aí, ó. Que foram furtados no Jardim Miramar. A reportagem é de Marcelo Vidal. A Alice tem só 16 anos, mas no vídeo dá pra perceber o domínio que ela tem com a Morena, a égua de estimação da família. E é justamente pra falar sobre a Morena e o Imperador, o cavalo também da família, que nós viemos ao Jardim Miramar em Aparecida de Goiânia. Morena e o Imperador ficavam no lote, bem aqui atrás. Inclusive, estamos mostrando agora imagens da cerca que foi cortada. A Morena e o Imperador foram furtados durante a madrugada. A Alice tá aqui, junto com a mãe Aline e a pequena Amanda, de 9 anos, que também ama os animais. Já são alguns dias aí de desespero pra vocês, né, Alice? Sim, tem dias que eu não sei o que é dormir direito, eu não consigo me alimentar, eu acordo escutando pisada, mas quando eu olho não tem nada. Eu ia começar a praticar prova de tambor nela, só que é sempre um sonho meu, sabe? Fazer prova de tambor. E eles tiraram esse sonho de mim. Eles vieram furtar eles, cortaram o arame. E, infelizmente, eu não vou poder realizar meu sonho. Foi na madrugada do dia 9 para o dia 10 de fevereiro que bandidos vieram aqui. E aí, chovia muito, eles cortaram a cerca e levaram a Morena e o Imperador. Desde então, a família faz buscas aqui na região, mas nenhuma pista. Se você sabe o paradeiro desses animais, entra em contato com a polícia ou então com a nossa produção. Aline, falamos em comprar outra. Primeiro, que o amor não é o mesmo. Segundo, que hoje vocês têm condições de comprar um outro animal nesse preço? Não temos condições de comprar outro animal, né? Até mesmo meu marido fez o que podia, né, para dar esses animais com meus meninos, que eles adoram cavalo, né? Principalmente ela e meu outro rapaz. Então, assim, no momento a gente não tem condições. Aí a gente pede ajuda para quem estiver com eles ou souber onde está, né, entrar em contato com a gente, né? A Morena e o Imperador estão avaliados em 9 mil reais. Um investimento que a família fez no ano passado para realizar o sonho da Alice, o sonho de todos os filhos. Mas que, por enquanto, esse sonho está interrompido.